Senhoras e senhores passageiros para o voo das 15h30, dirijam-se ao portão 13 e boa viagem. A senhora não vai embarcar nesse avião, dona mulher? Eu não. Se a senhora quiser casar com eu, eu levo a senhora nas costas e saia voando por aí feito avião a jato, né? Mas é você, Jessy, tudo como vai, querido? Eu nem havia notado que era... Do céu, que montanha de beleza! A senhora é de botar a festa no meu zóio, dona mulher. É verdade mesmo? Mas se a senhora fosse mortadela, dá pra encher o mundo de sanduíche, né? Ai, Jacinto, hoje eu estou tão feliz, tão feliz. O mundo é bom, é lindo. E a senhora não quer aproveitar o seu contente pra casar com eu hoje, dona mulher? Não, Jacinto. Eu estou alegre porque acho a vida maravilhosa. Então aproveita em casa com eu, dona mulher, eu estou que nem em asilo, eu estou dando sopa. Bobinho. Onde você mora, Jacinto? A pobre não mora, ocupa lugar no... Agora eu estou ocupando lugar numa pensão, né? Coitado! E nessa pensão, você come bem, Jacinto? A gente come frango de cerca, come navio e filé de burro. Como é? O que é frango de cerca? É chuchu. E navio? Navio é arroz de pensão, né? Que nem navio. Vem sempre cheio de marinheiro mesmo. E filé de bule? Filé de bule é café, né? O café é tão fraco que não tem força nem pra sair do bule, né? Você é realmente muito engraçado. Engraçado, engraçado é vaca de patim querendo subir escada rolando. Eu não disse, você é terrível, você é impossível. Impossível é moer carne no realismo, né? Dona mulher, deixa eu dar um beijo na sua cara. Nunquinha. Você sabe o que acontece quando alguém beija uma mulher que não é a sua? Toca uma buzina. Se beijo fosse buzina, ninguém mais dormia nessa cidade, né? É, Jacinto, eu sou conversinha, não me engana, não. Você é malandro. Não precisa, uai. É como diz o pai, né? Sem quebrar o ovo, ninguém faz omelete, né? Mas que mulherão, isso é mulher de fazer entaiano, fazer tricô com o fio do macarrão, né? Isso é mulher de fazer poste dançar tango. Você está me elogiando tanto? Se eu pudesse engarrafar minha voz todo dia, dona, a senhora recebia um litro de elogio na sua porta. Você está brincando, Jacinto. Escuta aqui, você acha namorada por aí fácil, fácil, não acha? Fácil, né? É como diz o pai, né? Para quem está de barriga cheia, qualquer gemido de fome é cantiga. Você é exagerado e pessimista. Olha, e muito afobado também. Final de contas, para quem é essa pressa, homem? Calma, né? Ah, mas tem que ser assim, né? É como diz o pai, tem duas coisas nesse mundo que não espera homem. É trem e mulher bonita, né? Jacinto, honestamente, você me acha bonita? Bonita? Bonita é o apelido, dona. A senhora é mais bonita que um gordo de chaleira, né? Você é malandro, é perigoso, Jacinto. Perigoso, perigoso. É banheiro de pensão sem fechadura na porta, né? É, você é espertinho, sim, mas comigo não dá pé. Sim, dos padres, isso é mulher de paz e aviado. Largar do avião na viagem e voltar a pé. A senhora é uma mulher bem desenhada, né? Eu não sou desenho. Pode não ser desenho, né? Mas me deixou muito animado. Então eu sou certinha? Ah, mais certa que pulo de macaco, dona. Caraca, eu, dona mulher. Por causa de mulher eu tô sofrendo mais que pé de retirante, né? Eu tenho namorado, seu bobo. Namorado? Pulei do avião agora, já não tá aqui quem falou. Por que você tem medo dele? Não, não é medo, não, dona, né? Eu sou é prevenido, né? É como diz o pai, ninguém amarra boi bravo em pé de couve, né? Mas não faz maré, é mais um canário que foge do meu viveiro. Mas um dia vai chover na minha horta, eu vou acertar uma paulada e vai chover jaca na Argentina. Comigo é assim, mexeu comigo, eu prego! Obrigado por assistir ao vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever, compartilhar, comentar. Vai ajudar o canal a crescer. Seja membro para ajudar mais ainda. Rubão agradece. Até o próximo vídeo.